A história do curioso, primeiro com o Você é Curioso e depois com o Olá Curiosos, meio que se mistura com a história do E-Farsas. Em 2001, há 20 anos atrás, eu já estava meio que bolando uma maneira de transformar aquelas minhas pesquisas em um site, onde as pessoas pudessem entrar para pesquisar e saber o que era verdade e o que era mentira. Só para você ter uma ideia, naquela época não existia o termo fake news. E a primeira imagem que eu analisei para descobrir se era verdade ou mentira, e acabei publicando lá no E-Farsas no ano seguinte, foi desse sujeito aí. Ele estava fazendo uma selfie em cima de uma das torres gêmeas, bem no dia dos atentados, e ele não percebeu que atrás dele estava vindo um avião. De acordo com o texto compartilhado por e-mail naquela época, juntamente com essa foto, um bombeiro teria encontrado uma máquina fotográfica no meio dos destroços, e quando foi revelar o filme, descobriu essa pérola aí, ó. E isso despertou a minha curiosidade, e eu fiquei tentando entender, será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Na verdade, essa foi uma das primeiras montagens, um dos primeiros memes que fizeram sucesso na internet. Esse sujeito que aparece nessa foto é um búlgaro, e ele mesmo fez essa montagem e espalhou na internet, sem a intenção de ficar famoso, mas ele acabou ficando conhecido como Tourist Guy. Todo mundo começou a fazer montagem com ele, na frente do Titanic, na frente do Concorde, todo mundo queria brincar com o Tourist Guy. E essa história ficou tão famosa, ninguém sabia quem era esse sujeito, que um brasileiro aqui de Campinas resolveu se passar pelo Tourist Guy. Ou seja, era a farsa da farsa! Depois o próprio búlgaro acabou se apresentando e dizendo que ele era dono dessa foto aí, do 11 de setembro. A foto original, sem o avião ali atrás, é lógico, foi tirada por ele num passeio que ele teve lá nas Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, em 1997. Depois, quando ele ficou sabendo dos atentados, ele resolveu fazer uma montagem com essa foto, e espalhou para os amigos, e isso acabou viralizando nas redes sociais. Aliás, não tinha rede social naquela época não, viu? Era por e-mail mesmo que o negócio circulava. Ai, que saudade que eu tenho das fake news daquele tempo, viu? Elas eram tão inofensivas. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeira ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com E parabéns ao Marcelo Duarte e toda a trupe aí do Olá Curiosos pelos 20 anos.